O Circuito Cultural Antena 10, agora é Circuito da Cidadania. Além dos atendimentos de saúde, beleza, documentos e jurídico, novos serviços e novas atrações. Se liga, vem aí o Circuito da Cidadania, direto da Praça Valdifortes em Campo Maior, sexta, 5 de agosto. Circuito da Cidadania, é mais uma ação com a marca da qualidade Antena 10. Oferecimento Governo do Estado do Piauí.